Você se inscreve no nosso canal para ter mais corridas para você. Você se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal. Se não, a gente vai dar uma nessa corrida. Se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal e se inscreve no nosso canal. E aí? 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 e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que você experimenta é isso? Você pode fazer algo melhor. Fui, senhora. Segue. 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 2. Olha só que ultrapassante, você conseguiu ultrapassar ali, José. Sempre passa a dormir, não se inscreve no canal para ficar muito legal. Mas o meu pai bateu. Já correu muito rápido, José. Naquela curva tinha que frear, mas acabou de frear. O carro deles voa. Os carrinhos são muito rápidos. Eles têm super velocidade. Acabou. 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 O Elias, José, ele vai tentar cumprir a meta. E agora é a vez dele ir de novo nesta corrida. Vamos lá Elias? Sim. Então vamos mostrar para o pessoal de casa como que se joga, como que se joga uma corrida. Se nós conseguir, porque não é fácil, tem que ter muito controle do carro. É verdade. Então vamos continuar. Vai. São muitos carros para nós poder ultrapassar. oi. Oi, gente. Agora eu estou dirigindo. E agora volta a vocês juntos. Agora mais um. Só um. Pede pros seus pais, pede pras suas mães, né? Pede pros seus amigos, pede pros seus amigos, pede pros seus amigos. Pede pros seus amigos, pede pros seus amigos, pede pros seus amigos. Olá! Ahhhhh! A gente não conseguiu, não é legal essa nada. Pá, o Chester não tem que se inscrever. É muito fácil! É muito fácil! É muito fácil! É muito fácil! Tem que pegar uma pratiquinha! E daí você se aprende! É muito fácil! 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 Vamos lá. O Senhor diz quem ele fala Eu vou ter que ir para o mesmo e para o mesmo lugar Ele não se lembeu Ele vê que ele não tem Ele só tem que ir para o mesmo lugar Só mais duas vezes? Sim, eu acho muito ansioso. Posso mais uma vez? É mais um, né? Mas depois você vai ver o que aconteceu aqui, pera um pouquinho. Não repele, não repele, não repele. Não repele, não repele. Está fechou? Vamos ver aqui. Eu tive aqui. Então vou ver. Omeria do... 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 Música E aí, gente, toma cuidado com os carros quando vocês crescerem. Se vocês baterem o carro, vai sair fogo, né? Não? Eu vou pegar o carro, porque eu não vou ficar chisit. A gente, a gente vai ficar mais prático, não só chisit. Se inscreva. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.